olá gangsta fazendo aqui o décimo vídeo esse é o décimo vídeo da série de missão de modo história da esse simbolozinho aqui cor de rosa então vamos lá capítulo 1 desconstrução promova o caos com cari num canteiro de obras de frank vamos lá desconstrução aí eu tô com a roupa completa e galera do faixa do tirano a cabeça e o boné a camisa e a calça tudo completo aí é todas as missões agora eu vou com uma roupa completa o traje completo pode se ligar que vou fazer isso aí fica mais decente não cara com a roupa completa o traje esse é o traje completo de tirano então já estamos no carro aqui vamos seguir até o ponto amarelo como sempre todas as missões aqui ele pede pra chegar até o ponto amarelo tá ligado pronto cheguei meu ponto essa missão é da cara tá ligado é em frente os operários de funk então vamos matar tudo aqui os operários de funk aí eu tô com a cara aqui tem que esperar cara viu senão missão vocês não se esqueça de esperar a cara porque aí você perde a missão da falha na missão se deixar a cara e para trás é isso aí que ela tá aqui ela tá vindo atrás de mim rapaz a cara é brava calma mulher deixa eu ir mulher minha arma é boa tô com essa pistolinha velho tu não faz nada não a mulher deixa o papai aqui que o papai aqui tá com a melhor do jogo aí galera não se esqueça que quando você for fazer essa missão aqui você está bem fraco de arma galera que é no começo aqui que lembra que esse aqui é a décima missão galera quando você começa do zero no tem que ter velho aí que começa a fazer essa missão aqui o que acontece que você está no fundo do poço tá sem nada tá com somar a minha velha fraca então pode ficar de boa que dá pra vocês matar de boa aqui essas missão que eu já fiz tudo no começo aqui deu muito trabalho mas agora tá ligado eu tô com uma arma boa aí tô fazendo a simulação pra você mas pra vocês aqui vai ser mais difícil foi tá vendo fique perto de cara e volte para perto da casa se você não fazer isso você tem que esperar ela ela enganchou essa safadinha cadê aí mulher vem pra cá e aí vamos agora vamos ver pra onde é acho que lá pra cima rapaz essa mulher enganchou de novo ela foi no caminho certo quem tava no caminho errado foi eu tá vendo tá vendo quem foi quem tava no caminho ela só achei por causa da cara tá vendo mano então tem mais um aqui aí vamos até o ponto amarelo aqui suba na torre aqui subimos na torre aqui subimos na torre um elevador aqui eu e a cara aí estão armando um negocio aqui É uma bomba, uma bomba, tá vendo? É isso aí galera, missão concluída com sucesso Então é como eu indiquei pra vocês aí, dei a explicação Pra ficar sempre perto da Karen Pra não dar missão falida Então é desconstrução o nome da missão Então valeu galera, essa foi a décima